Olá, meus amigos, olá, minhas amigas de todo o Brasil. Estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Não é inscrito? Inscreva-se, deixa o seu like, aciona o sininho, né? Pra você receber as notificações sempre aqui, né? Do nosso canal JNTV através do YouTube. Olha, eu quero aqui mandar um abraço, agradecer o carinho todo especial de muita gente, né? Das amigas, dos amigos, desse povo brasileiro, desse povo amoroso, desse povo querido, desse povo carinhoso, caloroso. Eu fico muito feliz de estar sempre aqui comunicando com você pra levar essa energia positiva pra você, aonde quer que você esteja, né? Vendo o José Nildo, comentando os nossos conteúdos. E eu fiquei muito feliz com o resultado, né? A respeito ali do meu amigo Clériton Divulgações. Muita gente apoiando, né? Já viralizou o vídeo aqui no canal. Se você não viu ainda, veja lá que tá muito legal. Bom, vamos pro assunto de hoje? Quero falar de uma dupla jovem que está fazendo sucesso. E faz muito tempo que eles estão procurando este lugarzinho ao sol. Eu estou falando, sabe de quem? Da dupla Mike e Leanne. Estão com música na novela Pantanal, trilha sonora da novela Pantanal. A música chama-se Chuva no Pantanal. Se você não viu ainda, eu recomendo. É muito legal. A dupla Mike e Leanne, eles começaram bem jovem, né? Na música sertaneja. Ainda meninos, um com 12 e outro com 14 anos. Foram pra Cuiabá. De Cuiabá foram pra São Paulo comer o pão que o diabo amassou. Mas agora eles estão vivendo um momento muito bom na carreira. Fazendo shows. O Leanne é um violeiro de primeira, toca muita viola, né? É um espelho também na música sertaneja, o jovem Leanne. Mas agora nós vamos ver, né? Uma matéria realizada, né? Pelo grupo Mato Grossense de Comunicação, realizada aqui em Alto Garças. A dupla falaram aí de projetos, enfim. Vale muito a pena você ver aqui no nosso canal. Pode rodar. Luiz Otávio, boa noite. Boa noite a todo o pessoal que está acompanhando. Satisfação imensa estar aqui com vocês. Bom, gostaria que vocês falassem pra gente um pouco de como que está aí a carreira do Mike Leanne, né? Com trilha sonora na novela aí de grande audiência em todo o país. Isso aí já dá uma alavancada na carreira também, né? Opa, tudo bem Luiz Otávio? Oi gente. Bom, sem dúvida a gente está muito feliz, né meu irmão, nesse momento. Fomos agraciados aí em ter a nossa música na trilha sonora da novela Pantanal. Estamos trabalhando bastante, graças a Deus. O Edson está muito feliz, né? Bom, tirando esse projeto, como que andam os outros projetos aí do Mike Leanne? Pois é, estamos preparando um projeto comemorativo. 25 anos já de história, então o pessoal pode esperar muita coisa boa aí em breve. Bom, a gente acompanhava vocês aí desde pequeno lá no programa do Raul Gil. O povo de Alto Garças lembra muito disso sempre quando a gente fala de vocês, né? E você tem um destaque aí na viola que a população também está vindo aí para assistir, além do Mike Leanne, assistir o Leanne na viola. Pô, rapaz. Fico feliz demais, viu? Fico muito honrado. Já tenho um trabalho, como o Mike falou, já são 25 anos de história, então é só agradecer mesmo o carinho de todo mundo aí. E o que é que o pessoal pode esperar do show de vocês na noitiva? Ó, vai ter um show de viola, muita moda sertaneja, as nossas músicas, os grandes clássicos. Moda para levantar poeira. Moda animada também. É muito bom ver o sucesso das pessoas, né? E eu fico feliz de ver essa dupla Mike e Leanne crescerem. Quantas duplas já não se foram, né? Já ficaram no passado, no esquecimento, tentaram, lutaram, pegaram a estrada e não conseguiu, né? Mas eles estão conseguindo fazer sucesso e graças a Deus, né? Com música na novela da Globo, né? Pantanal, trilha sonora, a música chama Chuva no Pantanal, como falei anterior. Eu estou muito feliz mesmo aqui com o nosso canal, com o nosso JNTV. Não é inscrito, por favor, inscreva-se no nosso canal. Vamos ajudar esse canal a crescer para eu chegar a mais pessoas, né? O nosso objetivo é chegar com as nossas informações a mais pessoas que vê o nosso conteúdo, que comenta, que se inscreve. Eu fico muito feliz por isso, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser, ele adquire.